Olha, Bubu, depois do pub, a gente chegou já em Hordle, nossa casa fica a 500 metros daqui, mas aí a gente parou nessa igrejinha, igreja, igreja eu acho, igreja anglicana, e olha que árvore bacana aqui, o Bernie tá lá atrás, então vamos andar? A gente nunca tinha parado aqui, porque ela fica no meio de uma interseção, então como a gente tá de bicicleta, fica tudo mais fácil pra parar, pra manobrar, essas coisas, né, mas olha que bacana, e hoje é domingo, amanhã que é feriado aqui, a gente não tem feriado sexta-feira de dia de trabalho, todo feriado aqui é segunda-feira, chama-se Bank Holiday, nossas bicicletas, olha aqui atrás o vitral da igreja, Polícia Estão atrasados pra puxar Ele tem um parquinho pra criança O Bernie tá fugindo de mim, pra variar, aqui é a entradinha da igreja Ali é a entrada principal, tá vendo? O Bernie ali atrás, pega ele, pega ele, pega ele Aqui é a entrada da igreja E várias árvores bonitas aqui, ó Beijo E por hoje é só Beijo pra todo mundo, saudade do Brasil